E a Tainá tem apuração. Tem apuração, sim. Conversei hoje longamente por telefone com o relator desse projeto na Câmara Federal, o deputado Pedro Paulo, que é do PSD do Rio de Janeiro. E aí, olha, ele me sinaliza nessa conversa um pouco da expectativa da política. Diz Pedro Paulo que sinta otimista em votar ainda nesta semana a proposta, mas que as questões técnicas estão bem alinhadas, faltam alguns pequenos ajustes. Deixa eu até abrir a aspa dele aqui. Acredito que questões técnicas estão bem alinhadas, faltando pequenos ajustes. Resta agora saber, e ele como deputado muito bem sabe, qual é o clima geral na casa, o ânimo da base em votar hoje ou deixar para semana que vem. Aí diz Pedro Paulo, lembrando que semana que vem temos feriado e o projeto tranca a pauta no dia 14. Quando a gente fala tranca a pauta, é que não vota mais nada. Há algumas exceções, como as propostas de emenda à Constituição. Mas aí fica segurando a agenda de votação, até que esse projeto trancador de pauta seja apreciado em plenário. E aí é isso. Neste momento, gente, a questão política, o clima político na casa, ou seja, como é que está a relação do Planalto e dos partidos políticos que compõem a base. Os deputados estão satisfeitos ou não? A gente sabe que tudo isso, principalmente, passa pela liberação de emendas. A oposição está empenhada em insistir nas obstruções, as votações do governo. Enquanto a base, sobretudo os articuladores políticos do Executivo, trabalham junto aos líderes governistas pela aprovação da proposta. O texto, gente, ainda vai ser apresentado às bancadas. A gente conversou com o Altineu Cortes. Nossa, eu estou num trava-língua no nome do Altineu aqui, o deputado. Mas ele contou que era para a gente. Não viu parecer ainda do deputado Pedro Paulo. É comum que o relator faça um périplo pelos partidos para apresentar a proposta dele do relatório e diluir dúvidas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também deve ter uma segunda rodada de reunião hoje com os líderes para discutir também esse parecer. Ontem ele conversou com as lideranças políticas, teve a chamada reunião de líderes para falar da pauta da semana, mas eles ainda não tinham em mãos detalhes desse relatório. A aprovação da proposta, como o NACA citava, é vista como um gesto emergencial, principalmente pela Fazenda, para cumprir a meta do déficit fiscal de 2024, de zerar esse déficit fiscal no ano que vem. Sobretudo ainda, a gente cita aqui as negociações em andamento paralelas para o comando de cargos importantes. Há exemplo da Caixa Econômica Federal, que vem sendo pleiteada por Arthur Lira e pelo PP, Gustavo Uribe. Aí, meu filho, olha, tem que alinhar o texto técnico, a alíquota, quanto vai, quanto fica, tem que satisfazer os deputados na técnica e depois tem que satisfazer o quê? No pano de fundo político. Está todo mundo bem, está todo mundo acordado com o governo federal, satisfeito com o que está recebendo do governo, com as liberações de emendas, com as negociações de cargos prometidos no passado. É isso, o pano de fundo.